Olá pessoal, meu nome é Wesley Santos Santana e juntamente com os colegas elaboramos o prêmio de estudo sobre a orientação do professor José Ronaldo. O estudo em questão é intitulado como o fitol, o componente da glorofila, previne alterações motoras induzidas pela reserpina em ratos. Bem, vou falar um pouco sobre a doença de Parkinson, que é considerada como um distúrbio de um movimento mais comum. Por outro lado, ela é considerada também como a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ficando apenas atrás da doença de Alzheimer. Mesmo que alguns fatores fisiopatológicos estejam relacionados à doença, sua causa ainda é um pouco desconhecida, sendo portanto considerada como uma doença idiopática. A patologia em questão é evidenciada pela degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos no sistema nervoso central, mas especificamente na região da substância negra parte compacta, que é uma região que está relacionada com o controle motor. E que esses neurônios estão relacionados principalmente às vias negrosfriatal, mesolímbica e túbero-infodibular. Bom, a doença de Parkinson, ela é caracterizada por apresentar tanto sintomas motores quanto sintomas não motores. E dentre esses sintomas motores, temos a braticinesia, ou a lentidão ao realizar o movimento, a rigidez muscular, a perda do equilíbrio, tremor em repouso, instabilidade postural, dentre outros sintomas que são recorrentes na doença de Parkinson. E que esses sintomas, eles começam a surgir quando há degeneração de cerca de 60 a 80% de perda neuronal. Além dos sintomas motores, a doença também, ela é caracterizada por apresentar sintomas não motores. Dentre eles, a demência, a depressão, prisão de ventre, discussão cognitiva, déficit de memória, e dentre outros. Que o diagnóstico é especificamente um diagnóstico clínico e que é realizado, é diagnosticado com a presença desses sintomas, de alguns desses sintomas. Certo? Bom, o tratamento da doença de Parkinson, ele é realizado com o uso da L-Dopa, que é um precursor da dopamina, que vai agir como um repositor desse neurotransmissor no sistema nervoso central. Só que, com o passar do tempo, cerca de 5 anos, começam a surgir os efeitos colaterais, que são recorrentes devido ao uso desse medicamento. Daí, se dá necessidade de buscar outras drogas para serem utilizadas no tratamento da doença de Parkinson. E dentre essas drogas, temos aquelas que são à base de óleos essenciais, na qual são extraídas de plantas aromáticas e que, em terapia convencional com a L-Dopa, podem reduzir os efeitos colaterais que são recorrentes na doença de Parkinson. E dentre esses óleos essenciais, temos o fitol, que é um constituinte da clorofila, da molécula da clorofila, como mostra aqui a estrutura ao lado, e que apresenta algumas propriedades. Dentre essas propriedades, temos as antioxidantes, que é bastante de suma importância, porque vai reduzir os níveis de estresse oxidativo, já que a doença de Parkinson também é caracterizada por altos níveis de estresse oxidativo, na qual causa a morte de neurônios dopaminérgicos. Além dessa propriedade, temos as anti-inflamatórias, ansiolíticos, antidepressivos e anti-eperalgésicos. Bom, com isso, o objetivo do presente estudo é investigar se a administração do fitol atenuaria deficiências motoras induzidas por reserpina em ratos. Temos como objetivo específico investigar o efeito da administração do fitol sobre a progressividade das alterações motoras e neuroquímicas em um modelo de Parkinsonismo induzido por doses baixas e repetidas de reserpina. Para isso, foram utilizados 32 ratos da linhagem Uístas, da espécie ratos norvédicos, com pesos variando de 400 a 550 gramas e com idade de 3 a 4 meses, na qual esses animais foram aprovados, o seu uso foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Segipte sobre este protocolo. Esses animais foram divididos em quatro grupos, cada grupo contendo oito animais, e foram os grupos veículo fitol mais reserpina, veículo fitol mais veículo reserpina, fitol mais veículo reserpina e fitol mais reserpina. Bom, após a divisão dos grupos, os animais foram manipulados diariamente por cerca de cinco dias antes de realizar os testes comportamentais e também foi realizada a administração de duas injeções por via subcutânea de reserpina, a concentração de 1mg por kg a cada 24 horas e também a administração do fitol na concentração de 50mg por ml foi realizada diariamente por via intraperitoneal, para que depois pudéssemos submeter os animais aos testes comportamentais de catalepsia, movimentos orais e campo aberto. Após isso, reflete as análises estatísticas para chegar nos resultados. Aqui eu mostro o delineamento experimental do presente estudo, na qual fizemos primeiro a manipulação dos animais, depois no dia 1, 2 e 3 foi realizada o teste de catalepsia, no dia 1 e no dia 2 foi administrada as injeções, e no dia 3, além do teste de catalepsia, foi realizado o teste de movimentos orais, de campo aberto e também a perfusão dos animais, certo? Chegando aos seguintes resultados, em que no teste de catalepsia, a nova comunidade repetida mostrou que o tratamento repetido com a reserpina causou um aumento significativo nos grupos que foram tratados com o fitol mais a reserpina e o controle fitol mais a reserpina, a gente agora consegue observar um aumento no dia 2, mas que é significativo apenas no dia 3, comparado com os demais grupos. É importante também ressaltar que o grupo que foi tratado com o controle fitol mais a reserpina permaneceu com maior tempo na barra quando comparado aos demais grupos, certo? Já para o teste de movimentos orais, na qual observamos os parâmetros de mastigação no vácuo, protusão da língua e tremor oral, observamos que houve efeito significativo nos parâmetros de mastigação no vácuo e protusão da língua, mas não para o tremor oral. O tratamento que foi realizado com a reserpina, como a gente observa aqui no gráfico B, no gráfico da protusão da língua, observa-se que houve um maior número de protusões da língua quando comparado com os demais grupos. Já em relação à mastigação no vácuo, como o morso do gráfico A, o grupo que foi tratado com o fitol foi capaz de minimizar os efeitos da letéria causados pela reserpina, como a gente consegue observar no gráfico A. Já para o gráfico C, não houve diferença significativa entre os grupos. Certo? Para o teste de campo aberto, é possível observar um efeito significativo para os parâmetros de distância total, velocidade média, entradas ao centro, distância ao centro e tempo ao centro. Mas, para o parâmetro de latência, não houve diferença significativa entre os grupos. Beleza? Com isso, concluí-se que os nossos resultados mostraram que o fitol atenuou os grandes motores provocados pela reserpina, principalmente para os testes de catalepsia e movimentos orais. Esse estudo foi baseado em um modelo experimental de parksonismo, induzido pela reserpina, certo? E que o fitol também, ele foi capaz de minimizar os prejuízos motores no comportamento de catalepsia e efeitos de cenético. Além disso, segundo os nossos achados, o fitol, ele torna-se um forte candidato para um desenvolvimento de novo medicamento adjuvando para o tratamento da doença de Parkinson, em parceria com a terapia convencional da L-Dopa. Porém, são necessários mais estudos para podermos se dar e identificar os mecanismos fisiológicos e moleculares ao efeito protetor desse óleo no sistema nervoso central, mais especificamente na via dopaminérgica. Agradeço ao Laboratório de Neurobiologia Comportamental e Evolutiva pela parceria na elaboração do projeto, do estudo em questão. A sétima edição da Semana de Biologia de Itabaiana, do Universidade Federal de Segipte, Campus Professor Alberto Cavalho, Campus Ita, e ao Departamento de Biosciência. Obrigado. 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 Obrigado.